Esse é meu vinho Eu sou Yael Coen e estou ligada no programa Gente Carioca Esse é meu vinho O nosso parceiro André Amaral, que cuida do nosso físico, vocês podem ver porque eu estou sarado hoje Trouxe Lúcia Maldonado, ela cuida da obesidade, ela é um nutricionista Que deve comer, que deve comer, eu sigo ela, que estou magrinho, alegante André Amaral, com você Esse é meu vinho Bem-vindos ao Espaço Cultural Gente Carioca Eu sou o professor André Amaral E hoje a minha convidada, minha amiga nutricionista, a doutora Lúcia Maldonado Lúcia, tudo bem? Tudo, prazer enorme estar aqui com você Sempre forte, né? Sempre saudável Isso aí, legal Lúcia, 40% da população obesa O que você tem para dizer para esse público aí que está assistindo a gente? É, na verdade é uma realidade mesmo 40% da população brasileira se encontra nesse terrível quadro de obesidade Que é uma síndrome, né? Na verdade é assim, desses 40%, 11% já apresenta mesmo quadro de obesidade Porque tem uma divisão, né? Você considera a obesidade mesmo acima de 30% no MC 30% já pode se considerar nível 1 E antes disso a pessoa já está pré-obesa Então esses 40% estão dentro dessa pré-obesidade É aquilo, né André? Eu sempre digo que o melhor caminho é a reeducação alimentar Então eu me pergunto, qual a melhor dieta? Qual a dieta perfeita? Complicado, porque não existe dieta perfeita Isso é um clássico, né? A dieta perfeita, né? É o clássico, então não tem a dieta perfeita Tem realmente você, sabe? Entender que você precisa fazer uma reeducação E tem um detalhe que as pessoas me perguntam Eu não tenho uma dica Tem um detalhezinho fácil Que é a mastigação A mastigação é fundamental Por quê? No momento dessa mastigação Nesse processo da mastigação O nosso cérebro produz alguns hormônios Que tem uma importância fascinante Para esse processo alimentar Ou seja, você vai ter um hormônio que vai te dar saciedade Você vai ter aquele hormônio que vai te falar Chega, não precisa mais Mas isso só consegue ser produzido O nosso grande hipotálamo, né? Faz esse comando todo Só consegue ser produzido realmente durante a mastigação É verdade Lúcia, falando em alimentos Proteína Agora a gente vê um monte de dieta As pessoas só falam em proteína São jovens, meninas novas Querendo consumir proteína em excesso Como é que você vê essa questão Nessa dieta de proteína? A suplementação, na verdade Ela é possível Desde que você tenha um acompanhamento Com o nutricionista Cada caso é um caso Mas o que está acontecendo aí nas academias Que é um verdadeiro perigo mesmo As pessoas às vezes perguntam do lado O que você está fazendo? Aí ele fala Ah, estou tomando whey protein Agora a moda é falar whey protein É, tudo é whey Então tem que tomar muito cuidado, gente Porque, na verdade A proteína em excesso Vai realmente comprometer Dois órgãos importantíssimos A medicina chinesa Que eu também trabalho com medicina chinesa Diz que o nosso coração é o fígado Tamanha importância do fígado Para tudo, né? Metaboliza tudo E um dos órgãos realmente muito atingidos Pelo excesso de proteína Infelizmente é o fígado Assim como os rins Agora, quando você faz uso Com a prescrição Sabe? Tudo certinho Para você O teu tipo físico Tantas calorias Que você precisa dia Aí Não tem uma quantidade, né? A taxa de metabolismo basal, né? É, cada um tem uma quantidade Mas aí O que você vai ter nisso aí? Você vai ter Uma grande orientação Desse profissional Que é o consumo De água Você precisa Não pode esquecer São dois litros de água No mínimo por dia Principalmente quando está fazendo os usos Dessa suplementação alimentar Que é muito importante É verdade Lúcia, você tinha falado outro dia também Sobre a combinação de proteína e açúcar O que tem de negativo aí na proteína Junto com açúcar? Isso é um perigo O famoso doce de leite, né gente? Olha, o doce de leite É muito bom para envelhecer Ele desmonta o ser humano Desmonta o colágeno A gente chama isso de glicação, né? Essa mistura não é nem um pouco saudável Glicação também Representa aqueles alimentos torrados Aquela carnezinha torrada Aquela pizzazinha com aquela borda preta Aquilo está carbonizado realmente Aquilo já é realmente um cancerígeno assimilado Extremamente perigoso para a saúde Então tem que ter Totalmente nocivo, né? Totalmente nocivo Então você precisa estar olhando o que está comendo É o que eu preconizo Filosofia alimentar Você precisa gostar de você Não ter ansiedade Olhar direito esse alimento Perceber esse alimento tostado, queimado Desprezar na hora que você vai se alimentar É o caso da própria gordura também, né? Tem gente que vê aquela gordura da picanha Deixa a picanha e come a gordura Primeiro, né? Isso é outro erro, né? Então a gente precisa estar selecionando Hoje em dia a doença é quem quer Infelizmente O conceito de saúde no Brasil Infelizmente é doença Eu estive há pouco tempo na China Fiquei assim fascinada, né? Mais uma vez eu fui à China Como eles trabalham com a prevenção lá Tem outros hospitais que não tem centro cirúrgico Você chega lá, faz uma avaliação Sabe com seu diagnóstico E uma sacolinha de ervas Aí passa no segundo andar Faz uma acupuntura Passa no outro andar Faz uma massagem, um shiatsu Assim é a medicina chinesa Legal Lúcia, inibidores de apetite e chocolate Como é que você vê essa farra dos inibidores de apetite Que estão aí E o chocolate O chocolate realmente é benéfico ou não? Em relação às afitaminas que você está dizendo Os inibidores, a famosa subutamina Isso aí tem que tomar um cuidado muito grande Porque na verdade Existem indicações Tem colegas meus médicos Que realmente eles prescrevem Tem momentos que não tem como não prescrevê-los Mas esse paciente que faz uso Tem que prestar muita atenção Porque os efeitos colaterais não são bons Depressão, muita ansiedade Então isso leva o ser humano A ter uma decadência muito grande Organicamente falando Em relação ao chocolate O chocolate é aquela coisa É o mito e a verdade, né? O chocolate, para você ter uma ideia Pode ser o diet Pode ser o amargo Pode ser o ao leite Todos eles têm realmente a mesma caloria A mesma caloria A mesma quantidade calórica A mesma quantidade calórica O que vai acontecer com o amargo Por ter uma maior propriedade Que é o cacau Uma maior quantidade de cacau No produto Vai de 60% a 85% Aí sim As pessoas estão ingerindo Um antioxidante de altíssima qualidade Que é o catequinas O catequinas A catequinas Ela simplesmente vai eliminar radicais livres Vai elevar o... Vai diminuir o LDL Elevar o HDL Vai te dar uma prevenção, digamos assim Doenças cardiovasculares No próprio AVC Que é o famoso derrame, né? Então, esse é o... No caso, o... O amargo Mas lembrando Por dia Não precisa passar de 25 gramas Ok Lúcia, para finalizar Dar uma dica de suco antioxidante Para as pessoas não envelhecerem Nossa, tem tanta... Você é a rainha disso Tem tanta... Tem tanta coisa Mas, para mim O mais importante É o famoso suco de clorofila Que é o suco da luz Chamam suco da luz, né? Que é fácil de fazer Você pega algumas folhas verdes Couve, alface Pega uma raiz Que pode ser uma cenoura Pode ser um yame Você pode pegar também o guaco Que é um anti-inflamatório fantástico E você joga uma maçã Porque a maçã É a única fruta Que permite Não oxidar isso aí Ela é muito interessante Esse suco Vai te dar vida Porque ele é vivo E a outra dica É o seguinte A medicina chinesa Preconiza A melhor dieta Você sabe qual é? Qual é? A comida fresca Perfeito Lúcia Maldonado Gente Carioca Espaço Cultural Gente Carioca E aquele recadinho final É o seguinte Não tenham medo da mudança Porque a única coisa certa Na vida É a mudança Doutora Lúcia Maldonado Gente Carioca Gente Carioca E muita saúde Isso é o que interessa O resto Não tem pressa Isso Yeah Yeah Esse é meu rindo Vamos agora chamar Um convidado Uma pessoa que acho Que vocês não conhecem É surpresa É surpresa É surpresa da super vida Eu sou por gentileza Quem me trate Sete por favor Boa noite amigo E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Sempre às quintas-feiras No canal 14 da NET Um programa inédito Agora tem sábado Domingo à tarde E domingo às nove Chega de ver Ninguém aguenta mais Tras velhas Fica com a gente Vamos dar ibope pra gente Mas antes Quero desejar A minha querida colônia judaica Do coração Estamos entre Oshashaná E Yom Kippur Feliz ano novo Pra nós todos Prosperidade Saúde E olhe pro próximo Só isso Olhe pro próximo Até o ano que vem O Shashaná Estaremos aqui Se Deus quiser Com gente carioca Gente E até semana que vem E lembre-se Os Beatles estão aí Pra vocês Os Beatles I don't know Se me you won't see me You won't see me You won't see me I don't know I don't know I don't want you To want to hide But I can't get through My hands are tied I don't want to stay I don't have much to say I can turn away If you won't see me You won't see me You won't see me You won't see me Time after time You refuse to be on this earth I wouldn't find If I knew what I was now The other days I feel I feel for the years But since I Lost you The years I hear As you see You turn on You'll say You've been gone And I just can't Go on If you won't see me You won't see me You won't see me You won't see me Time after time You refuse to be on this earth Super Vídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Ofertas de Inverno Preços congelados O melhor preço e bom atendimento Você só encontra aqui Laranjeiras Telefone 2285-7000 Nossa Senhora de Copacabana 2523-6000 Barata Ribeiro 2255-4000 Entregas em domicílio Grátis Drogaria Wilson Super Vídeo Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017